O néctar de manga magdalena é aromático e sabe a fruta acabada de espremer. Mas descobri-lo... Para trabalhar com a natureza é preciso vocação. Por isso só a frutologia podia criar um néctar com o verdadeiro sabor da manga magdalena. Com pau, é mesmo natural. Com a natureza é preciso vocação.